Fala, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão assistindo a gente. Queria agradecer por estar assistindo mais um Road Talks. Só vamos lembrar que o Road Talks tem o intuito de ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que é um projeto maravilhoso. Todo dinheiro é arrecadado, todo valor é arrecadado. Ele vai direto para o hospital e vai ser de grande ajuda para esse projeto maravilhoso. Só lembrando, pessoal, quem quiser conhecer mais o projeto é só pesquisar lá no Google, o Hospital Fabiano de Cristo, que ele se encontra em Caieiras. As doações podem ser feitas tanto via Bitcoin, a gente está moderninho, igual o nosso host fala, a gente está moderninho. A gente aceita também via Paypal, que estão os QR Codes aqui embaixo, então é só escanear para quem quiser. Fala, Tari, que isso é muito moderno para mim e eu queria ver de outra forma. Eu prefiro fazer ou PIX ou transferência bancária, que é o que eu estou mais familiarizado. Então, lá embaixo nos comentários vai ter os dados da conta, o PIX, tudo certinho. Só lembrando, qualquer valor é bem-vindo, seja R$1, seja R$2, R$5, toda ajuda de coração é bem-vinda e vai ser de grande ajuda para esse projeto. Fala, meu, esse mês está muito apertado, Tari, que não estou com condições. Então, vamos compartilhar essa live. Acho que compartilhar vai ajudar bastante também para a gente chegar em mais e mais pessoas e a gente conseguir também arrecadar mais. Vamos apresentar a nossa host de hoje, a Cíntia Moreno. Cíntia, tudo bom? Oh, tudo bom? Boa tarde, boa noite aí, bom dia para todo mundo. E vamos falar com esse Féria, que já queria agradecer por ter aceito o convite. Mas, boa noite, tudo bom, Paulo? Como você está? Boa noite, Tari, boa noite, Cíntia. Eu estou bem e bastante entusiasmado pelo convite que recebi para falar com os jovens, com empresários, a respeito um pouco da carreira que eu percorri, as oportunidades, mas também, principalmente, para, ao final dessa live, poder arrecadar recursos para ajudar a esse hospital que tem um serviço extremamente relevante do ponto de vista de apoio às famílias. Obrigado, Paulo. A gente é muito grato por separar seu tempo para falar conosco, para ajudar esse projeto. E, ô Paulo, a primeira pergunta que a gente gosta de fazer aqui no Road Talks, a gente fala que a gente brinca, que a gente fala que volta, a gente gosta de lembrar onde tudo começou. Então, quem é o Paulo? Onde ele nasceu? Fale um pouquinho mais de você, Paulo. Boa noite, então, a todos que estão assistindo. Eu acho que tem que começar bem do início, né? Eu estou no Rio Grande do Sul, nesse momento, em Porto Alegre. Vocês estão em São Paulo e pessoas estão nos assistindo do Brasil inteiro. Eu nasci no interior de um pequeno município no Rio Grande do Sul. E, nesse período, nesses locais, é um município de pequenos agricultores que plantam tabaco, plantam milho, soja, pequenas quantidades, mas também é uma boa e importante bacia leiteira. E, como filho de agricultor, de pequeno agricultor, meu pai tinha 5 hectares de terra, e eu era o mais velho de três irmãos, ali tinha pouca chance de desenvolver. Então, desde cedo, eu percebi que, para fazer alguma coisa que não fosse ser mais do mesmo, dentro de uma atividade, ainda hoje, no Brasil, nós temos mais de 5 milhões de pequenos produtores lutando com dificuldades para poderem trazer o sustento para suas famílias. Eu entendi que só tinha dois caminhos para sair dali. Um era ir para um seminário, então muitos filhos de agricultores acabam depois virando padres, freiras, ou ir para um colégio agrícola. Como o seminário não era a minha vocação, eu acabei indo para o colégio agrícola e, a partir daí, a partir dos 12 anos, não mais voltei para casa, a não ser fazer a visita aos meus familiares. Fui para o colégio agrícola em uma outra cidade chamada Pelotas, me formei como técnico, depois entrei na universidade, fiz engenharia agrícola e, a partir daí, a minha carreira se universaliza. Passei um tempo na Alemanha, mas a maior parte do tempo no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. Então, essa é um pouco essa história. Eu tenho hoje 68 anos e acabo de fechar um ciclo de 42 anos de formato, todo ele dedicado, fundamentalmente, boa parte dedicado à indústria de máquinas agrícolas no Brasil. E, dessa época, eu fiquei até curiosa, porque, com 12 anos, uma criança era muito longe da escola que você ia até a casa dos seus pais. E tem algumas coisas que você gostaria de estar relembrando com a gente? Olha, o interior sempre foi mais carente de infraestrutura. Eu me lembro que toda a minha turma, que os meninos, um pouco mais velhos do que eu, estudavam no colégio paraquial. Na igreja, tinha lá um salão paraquial. Eu fui... A minha turma foi a primeira turma de um colégio construído, na época, pelo governador Brizola, que eles chamavam de Brizoleta, um colégio de madeira que ele construiu em todo o Rio de Janeiro. Aliás, o Brizola sempre foi uma pessoa que teve um carinho muito especial pela educação, tanto que, depois, quando ele esteve no Rio de Janeiro, ele também criou CIEPES, essa coisa toda. Então, é dali que começa todo o processo. Mas aí tinha o famoso exame de admissão, que era aquela passagem do primário para o ginásio, e aí não tinha oportunidade nem no município, nem na vila onde eu morava. Eu tive que ir para Pelotas, um colégio interno, e aí tem toda uma história ali de internato, enfim. Mas essa é a história de um menino que nasceu dentro de uma família. Nunca faltou comida lá em casa, mas também nunca sobrou dinheiro. A gente não sabia que era ir no cinema, a gente não tinha diversão no fim de semana, a não ser ir jogar bola com os meninos e essa era a nossa vida. É uma vida saudável, não reclamo de nada. Não faltou o básico, amor, carinho, comida na mesa, mas também não teve nada na direção do lazer, de uma viagem, de ir para um restaurante. Isso aí não fazia parte do nosso escopo na época. E eu estava assistindo uma live tua e vi que você também deu aula em cursinho. Como é que foi isso? Bom, aí começa todo um processo de seguir anos 30, né? Você está na faculdade, aí você já começa a namorar, e aí precisa de mais dinheiro. E o que faz um menino que está estudando engenharia, né? Ele vai dar aula de matemática. E aonde? Vai num cursinho. E esse foi importante, porque a experiência do cursinho... Eu dava aula também num colégio estadual, que são dois sistemas diferentes. No colégio estadual, praticamente, o professor tem o aluno na mão, né? E aí ele tem o conteúdo para dar, e se ele não der o conteúdo, ele tem grande chance de ser paranímpa da turma. Absolutamente o contrário do professor no cursinho. No cursinho, a turma chega cansada, principalmente à noite, tem muito conteúdo a repassar e pouco tempo. E ali você aprende a ser objetivo, ser focado, entregar o conteúdo necessário, nem mais nem menos, acompanhar os alunos, enfim, não deixar ninguém desgarrar e mantê-los acordados até às 11, 11 e meia da noite. Então, foi ali que, para mim, foi uma grande escola e eu levei para o resto da minha carreira profissional, aonde comunicar, eu acho que é uma coisa extremamente importante. Você pode ser um cara brilhante, ter boas ideias, ser um verdadeiro maker, um fazedor, mas se você não comunicar, não construir ligações com os seus liderados, com a sua equipe, você tem grande chance de falhar. E eu ali aprendi a comunicar, forçado, na base do tem que dar certo, eu tenho conteúdo de 4, 5 anos, tem que dar em 6 meses, e aí isso dá uma outra live, como é que a gente faz isso acontecer. E tem grande índice de aprovação, que isso aí também é uma outra coisa, que conta depois. Exatamente. Paulo, e como se sendo professor, fazendo faculdade, foi parar no ramo agro, famoso agro? É, bom, aí começa assim, a minha origem é do agro, minha família toda é do agro, eu cresci dentro do agro, aí eu vou, faço técnica agrícola, continuo no agro, passo num curso de engenharia agrícola, que é engenharia aplicada à agricultura, então toda a minha carreira esteve vinculada ao agro, mas a um agro ainda incipiente, um agro que ainda não conseguia alimentar toda a nossa população, um agro que era muito cópia daquilo que os nossos antepassados trouxeram da Europa, um agro de clima temperado e frio aplicado aos trópicos. Então, nós tínhamos grandes problemas de erosão na época, os rios ficavam amarelos depois de cada chuva, tal era o nível de assoreamento, e isso tudo lá na década de 70, e ali começou o Brasil, o novo agro brasileiro, com a criação da Embrapa, que é a maior agência de ciência e tecnologia para os trópicos lá na década de 70. Esse ano a Embrapa está fazendo 50 anos, e ela é a grande locomotiva de todo o sucesso que nós estamos vendo no campo brasileiro. E quando acabou a tua faculdade, como é que você já ingressou aí na carreira? Você já estava na carreira? Ali começa o primeiro drama, você dentro da faculdade até o penúltimo ano, todo mundo é amigo de todo mundo, de repente, quando chega no último ano, aí cada um vai para um canto, cada um mandando currículo, e eu não... Ninguém me chamava para nada, e aí você começa a ficar desesperado, você quer trabalhar, precisa trabalhar, e aquela coisa toda. E no último ano, eu organizei uma semana acadêmica e convidei uma pessoa muito importante que fez parte da minha carreira, que é o professor Anivaldo Cobra. Ele era um professor da USP, que tinha sido recém-nomeado diretor do Centro Nacional de Engenharia Agrícola, localizado em Sorocaba, na fazenda Ipanema. E aí eu liguei para ele e disse professor, eu estou aqui, sou eu, sou o cara aquele lá que organizou a semana acabada, lembra? Teve proatividade, não é? O alemão magrinho, olha ele, e disse, vem cá e tem alguma coisinha para me fazer? Eu disse, não tenho, mas eu te arrumo um estágio. E aí, quando eu falei para os colegas que eu tinha arrumado um estágio, a turma, disse, é ridículo, você é formado, como é que você vai se submeter a um estágio? E eu não estava nem preocupado, eu estava preocupado em ganhar uns trocados e tocar a vida para frente, que uma coisa puxa a outra. E a partir daí, nunca mais parei. Logo, já no segundo ano, surgiu a possibilidade de ir para a Alemanha, porque aquele centro tinha um convênio com o governo alemão, isso me abriu, vamos dizer assim, a cabeça para uma outra cultura. Apesar da minha família ser de origem alemã, a gente, na verdade, é imigrante, então, não tinha voltado, ninguém da minha família voltou para a Alemanha, então, eu fui o primeiro a voltar, a entender aquela comunidade, como é que funciona, naquela cultura. Então, foi legal. E isso foi tudo no âmbito do Ministério da Agricultura. Então, o meu primeiro emprego, depois de formado, por cinco anos, foi no âmbito do Serviço Público Federal. E eu vou fazer duas perguntas nessa viagem aí. O que você viu de diferença na questão de agricultura, Brasil-Alemanha? E também, assim, você conseguiu ir ver as suas origens na Alemanha? A turma que veio para o Brasil, a Alemanha é dividida fundamentalmente em Norte e Sul. No Norte da Alemanha, o sistema hereditário ele não permite, quando o pai e a mãe falecem, ele não permite que a propriedade seja dividida entre os filhos. A propriedade é indivisível. Então, eles têm propriedades maiores. A Alemanha, no Norte, sempre foi mais desenvolvida. E a Alemanha do Sul, de Munique, daquela região ali, ela era a Alemanha pobre, porque o sistema hereditário era da divisibilidade da terra pelo número de filhos. Então, eles foram picotando, 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 e aí viraram, cada um, sei lá, a propriedade média é 2 hectares, 5 hectares. E esta foi a turma que veio para o Brasil. É uma turma que não tinha esperanças, expectativas de desenvolvimento de vida, de melhoria de vida. E aí, eles foram apresentados o Novo Mundo, a América, aquela grande. E aí, vamos embora. E eles vieram. Então, quando eu volto para essa Alemanha, de onde os meus antepassados saíram, eu já encontro uma outra Alemanha. Porque aí vem a era da industrialização e o governo alemão, ele foi sábio, porque ele colocou as principais indústrias do Sul. Então, para dar ocupação àquela gente ali, então, você pega Volkswagen, Volkswagen não está mais, você pega Audi, BMW, Mercedes, Bosch, todas aquelas empresas estão localizadas no Sul da Alemanha. E hoje, o Sul é mais rico do que o Norte, mas os alemães que migraram são todos dali, pessoas que foram em busca de uma vida melhor, porque ali não tinha grande oportunidade. Mas, voltando à tua pergunta, Cíntia, a gente primeiro se deslumbra, porque tudo funciona. Ainda mais na Alemanha, não é? Tudo funciona, mas uma coisa, o pessoal sempre me chamava a atenção, porque eu trabalhava com ensaios e máquinas agrícolas, testes de tratores e policadeiras, essa coisa toda, e eles já tinham equipamento sofisticado para fazer medição, equipamento com extensômetros elétricos de resistência, coisa que nós daqui nem ganhávamos. Mas aí, os professores, a turma, dizem assim, Paulo, você está voltando para o Brasil e vai ser um choque, porque você vai chegar lá e não vai encontrar nada do que você se acostumou a usar aqui nos últimos tempos. Agora, nós vamos te dizer uma coisa, com um cronômetro e uma fita métrica, você, e isso aqui, eles apontaram o dedo assim, que é o bom senso, você faz todas as medidas que nós fazemos aqui com equipamento eletrônico, com equipamento de última geração. Então, não é o equipamento que faz a qualidade do teu trabalho, mas é o bom senso em usar aquelas ferramentas que você tem à sua disposição da maneira mais eficiente. Isso aí foi uma coisa que eu também levei... Profundo, hein? Sim, que eu levei isso para o resto da minha vida. Eu acho que não é o relógio que faz você ser pontual, mas é ele funcionar, é você saber usá-lo. Sim. Sim. E esse foi o meu aprendizado, de que a tecnologia, a industrialização pode levantar o nível de um povo e de que você não precisa ter equipamentos de última geração com precisão de várias casas decimais se você não tem bom senso e não sabe para que você vai fazer e o que você vai fazer com aquilo. Paulo, e referente a essa questão agro, o que você acha que fez a gente ser, tipo, uma das piores, entre aspas, mas ter uma, nos anos 70, igual você falou, ser tão subdesenvolvido referente ao agronegócio e hoje, atualmente, a gente ser o maior exportador do mundo referente ao agro. Qual que você acha que foi o estralo que teve que fez a gente mudar essa mentalidade e agora ser um exemplo referente a isso? Ou você acha que os países europeus também já falaram ah, o agronegócio para a gente não é interessante qual que você acha que é o... Não, longe disso, agro é interessante em qualquer país do mundo, porque o agro ele é segurança alimentar, ainda não encontraram nada que substitua a comida e insegurança alimentar derruba o governo, então comida é estratégico para qualquer país. O que acontece, em uma palavra, a definição, a resposta que eu vou dar à tua pergunta, Tarik, é ciência. o agro brasileiro não é obra do acaso, não é golpe de sorte, ele é obra de ciência, porque o que nós fizemos foi, naquele entonces, como se fala, nós trouxemos pelos imigrantes a cultura europeia e repetimos aqui o que eles faziam lá, totalmente errado. depois a gente tinha no estado de São Paulo e Minas, ali, uma agricultura que era baseada no café com leite, então tinha os cafezais em São Paulo e tinha toda a parte de leite, gado leiteiro em Minas, e no nordeste a cana e São Paulo a cana, ou seja, eram culturas muito mais extrativistas, com baixíssima tecnologia, no sul se imitava a agricultura da Argentina, que era muito mais desenvolvida, muito mais eficiente, então esse era o Brasil, um Brasil pobre, um Brasil jacatatum, e aí, com a criação da Embrapa na década de 70, se colocou de que nós tínhamos que resolver essa questão dos trópicos, os trópicos não podem ser tão ruins, tão infertis, tão improdutivos, como se dizia na época, e aí a Embrapa mandou milhares de pesquisadores para os Estados Unidos, para a Europa, para estudar com profundidade o agro e de que maneira nós poderíamos tornar um solo pobre, os solos brasileiros são pobres, e um ambiente de alta, tropical, o que é tropical? A gente está vendo em São Paulo aí, dá uma pancada de chuva, dá uma nuvem preta, dá uma hora para a outra, 150 milímetros de meia hora, isso é o trópico, assim é a realidade tropical, e aí como é que você faz para segurar a terra, para que ela não vá embora, ela não crie grandes rossorocas e canais de assoreamento e de erosão? Então, isso é a primeira coisa que eu digo, Tarique, que na tua resposta tem ciência, ciência, nós, com a Embrapa, a partir da década de 70, nós começamos a descobrir de que dá para fazer agricultura competitiva, também em solos pobres, em solos que são de alta precipitação, e aí tem algumas particularidades que é importante aproveitar esse momento para explicar, nós conseguimos, já na década de 70, para fazer uma coisa que é o plantio direto, o plantio direto é uma tecnologia que hoje, praticamente, toda a nossa área de grãos, ela é feita em plantio direto, ou seja, a gente não revolve mais o solo, ele simplesmente, ele é aberto um pouquinho para colocar uma sementinha lá dentro e fechado de novo, isso faz com que toda a estrutura fique do jeito que ela estava, e quando cair a chuva, ela não arrasta a terra embora, tu não mexe na estrutura, no solo, ele fica mais preso, é como se você vai carpir ali e deixar só a terra nua ali, sem nada, sem nenhuma, um pasto em cima, uma grama em cima, aí qualquer batida de água vai embora, tudo, e o plantio direto é exatamente não fazer nada disso, é botar a sementinha no meio da grama, no meio do pasto, então esse é o primeiro ponto e isso fez com que até a água que caía da chuva em vez de sair correndo, ela se infiltrava e ela ficava alimentando o lençol preático e o próprio equífero, então essa é a primeira coisa. A segunda, a segunda coisa, Cíntia, é que grandes, não são várias coisas, mas a segunda sim, nos trópicos, vamos pela definição, a agricultura ela é fotossíntese, a definição da agricultura é fotossíntese e fotossíntese é o sol agindo sobre o metabolismo das plantas fazendo-se desenvolver, então, aonde tem sol tem fotossíntese e aonde tem fotossíntese tem agricultura. Qual é o país que tem 12 meses de sol por ano? Brasil. Brasil, nosso almado Brasil. Então sim, Estados Unidos tem 12 meses de sol por ano? Não. A Alemanha tem? Não. A Ucrânia tem? Não. A Rússia tem? Não. A China tem? Não. A França tem? Não. Esses são todos países do hemisfério norte que fazem uma safra por ano. É aqueles meses em que o verão deles voltou, não foi um pedacinho aí da primavera e depois, quando entra o inverno, acaba tudo. Agora está tudo debaixo da neve, não tem temperatura para um grão germinar, uma sementinha germinar. Nós não. Nós temos condições de fazer o que eu chamo de agricultura sem parar. Planta, colhe, planta, colhe, sem parar. E isso é o grande fenômeno brasileiro. Então, se nós combinarmos a ciência da Embrapa com as iniciativas dos agricultores no plantio direto, na segunda safra, na integração da pecuária com a produção de grãos, com a floresta, mais as empresas que investiram em biotecnologia, em produção de máquinas de última geração, se botar tudo isso em perspectiva, faz o que está acontecendo agora. O Brasil alimenta não só a nossa população, mas também provém comida para 800 milhões, um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Desculpe, é uma longa explicação, mas era importante. Não, mas é importantíssima. O Tark, deixa eu, muitas coisas a ser falado. Como é que você vê hoje a questão da mecanização na agricultura, os prós e os contras? Você ouve muito esse debate. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Como é que você vê isso? Bom, eu sou da época, quando comecei a trabalhar, e esse foi um dos desafios que me moveu para a máquina agrícola, a gente dizia que no Brasil as máquinas que são usadas elas têm uma defasagem de 30 anos em relação ao primeiro mundo. Ainda hoje? Não, não, isso era lá na década de 70 quando eu me formei. Ah, tá. Hoje, 50 anos depois, Cintia, as máquinas no Brasil, e eu trabalhei na maior empresa de máquinas do mundo por 20 anos, eu posso dizer que tinha máquinas que nós lançamos primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos. em termos de máquinas nós usamos o que há de melhor, o estado da arte. Agora, é preciso entender qual a função da máquina. A máquina, ela tem a função de auxiliar os braços dos produtores. Eles são auxílio aos braços. Por que os braços precisam ser auxiliados? Porque há uma tendência mundial de movimentação da população rural para o meio urbano. Se nós pegarmos 100 anos atrás, nós tínhamos 70% da população mundial vivendo no interior dos países e 30% nas cidades. Mas, como o interior é desprovido de energia, de escola, de hospitais, de infraestrutura, há uma migração natural, natural, em todos os países do mundo, do campo da cidade. No Brasil, hoje, eu não tenho a última estatística, mas o penúltimo número que eu tinha ali, o último número que eu tinha do IBGE, já apontava de que mais de 80% da população brasileira vive em núcleos urbanos. Então, imagine, como é que nós vamos prover comida para esse povo tudo? A gente tem cada vez menos pessoas no campo. Então, a máquina, ela não desloca, ela não é um agente de êxodo rural. Ao contrário, ela fixa e ela multiplica a força dos braços emanescentes, a fim de produzir comida para aqueles que foram para a cidade. Então, ela é absolutamente necessária para que nós tenhamos condições de produzir comida para todo esse contingente urbano que se transformou a população brasileira. Essa é a definição. E depois, tinha uma outra discussão na questão da cana. A cana é uma atividade que vem com os portugueses, as capitanias, mas ela sempre foi muito escravagista, sempre foi uma atividade de baixíssima tecnologia e muito em cima da mão de obra. E, para se fazer o corte de um pé de cana, como se trata de um ambiente extremamente agressivo ao ser humano, se fazia a queimada da cana. E a queimada da cana, ela, além de ser poluente, ela introduz fogo dentro de uma área e mata todos os animais que tem ali. E o cortador de cana que vai ter que cortar aquela cana, ele fica ali naquela circunstância quase que num semi-escravagismo. Então, a máquina que veio para fazer o corte mecânico da cana, ela resolve um problema de escravagismo quase, e não de deslocamento de mão de droga. Aliás, essa é uma coisa interessante. Quando nós, na empresa que eu trabalhava, nós fazíamos máquinas para colheita de cana, tinha aquela discussão, pois é, o que nós vamos fazer com os cortadores de cana nós vamos fazer um programa e aí nós fizemos então um grande programa de reconversão de as pessoas que cortavam cana. Então, se você tem habilidade para ser um eletricista, um mecânico, um pedreiro, e para minha surpresa, praticamente, ninguém, ninguém precisou ser reclassificado, porque o Brasil também cresceu, nós hoje já estamos em um regime de pleno emprego, mesmo que existem milhões de brasileiros que estão desempregados, eles estão empregados em programas sociais e também não tem interesse em sair daí para ir para um emprego em empresa, então, você precisa mecanizar, não tem caminho, tem que deixar a ideologia de lado e partir para a realidade, todo mundo fez isso e não tem mão de obra, se hoje falar com qualquer pessoa, em qualquer segmento, a reclamação é que não tem mão de obra para contratar, mas é na cidade, não tem pedreiro, não tem carpinteiro, não tem pintor, não tem eletricista, não tem nada. E, Paulo, você falou bastante dessa forma de retirar cana que fazia queimada e hoje a gente está vivendo uma pauta para o agro é muito polêmica, que é sustentabilidade, porque a visão que passam para a gente cidadão é que um é inimigo do outro, eu acho que não necessariamente é assim, mas a pergunta, a dúvida que eu queria tirar contigo é o agro ele consegue ser sustentável e lucrativo e além de ser lucrativo criar alguma forma dele de conseguir plantar mais ainda? Sim, primeiro eu acho que tem uma grande confusão sobre sustentabilidade e tem muita ideologia envolvida nisso, tecnicamente se a gente olhar eu diria que os problemas que o pessoal indica como sustentabilidade são fundamentalmente as queimadas e o corte de árvores que ocorrem na região da Amazônia e isso sim é um problema sério mas é um problema que não é de governo é um problema de Estado isso ocorre desde o descobrimento do Brasil porque nós temos 10% do território brasileiro que não tem dono 10% do território brasileiro não tem titulação então qualquer problema que ocorra ali não tem quem imputar uma penalidade porque ele simplesmente é uma área devoluta aí que estão os grandes problemas e nesses 10% do território nacional ali está o garimpo ilegal ali está o contrabando ali está o tráfico de drogas ali está a exploração e exportação ilegal de madeiras ali está tudo que tem de errado então esse é o primeiro ponto né que tem grande espaço na mídia mas há uma grande conclusão isso não quer dizer que todos os agricultores são santos e que ninguém cometa nenhum deslize mas os deslizes que são que ocorrem dentro das propriedades por uso inadequado de um defensivo ou um manejo inadequado de um recurso natural eles são imputáveis porque aquela terra tem dono e legislação que não falta para nós no Brasil então isso entra dentro da categoria daqueles profissionais que não agem corretamente como tem na medicina como tem no direito como tem em todas as atividades humanas então eu acho que a gente confunde as coisas então esse é o primeiro ponto né e a quem interessa confundir também não é o caso para discutir o segundo ponto o agro brasileiro ele é altamente sustentável altamente sustentável né e eu poderia falar por exemplo o plantio direto é uma maneira de você segurar a água dentro da propriedade não deixar embora infiltrar a água a integração da lavoura da pecuária com a floresta permite que você mitigue os gases de efeito estufa e ao botar o gado ali os próprios gases de metano que um animal elimina pelo arroto né por ter um bovino né uma vaca ou um boi tem cinco estômagos então nesse processo de transjogar comida de um estômago para outro ocorre um ataque enzimático e isso produz produz metano que é eliminado por meio do arroto esse arroto ele é absorvido pelas plantas pelas árvores então as atividades hoje normais no campo elas são praticamente neutras em termos de emissões nós temos hoje a carne que a gente chama carne de carbono neutro nossa a soja mitiga né a soja ela absorve mais carbono do que ela emite né todo o processo na soja não se põe um quilo de nitrogênio ali na soja ela tem uma bactéria que a gente coloca na semente que faz a captura do nitrogênio do ar e joga para dentro da terra então tem tanta coisa bonita tanta coisa correta acontecendo no campo que acaba ficando dentro dessa confusão e da má informação o agro brasileiro agora a gente tem que prestar atenção numa coisa quando as pessoas falam o Brasil é o maior usuário de aí aí usa-se o termo agrotóxico que eu acho é um palavrão porque a gente não fala em biotóxico né tarja preta é biotóxico né tanto que as farmácias elas se chamam drogarias né de drogas ali tem ali a gente convive bem com antibióticos com essa coisa toda e e faz a pecha né do agro do agrotóxico mas vamos usar o termo agrotóxico o Brasil é o país que usa mais agrotóxico no mundo ora se eu fizer uma leitura por quantidade por quilos é verdade né o Brasil usa mais agrotóxico por hectare plantado pode ser porque nós plantamos até três vezes no mesmo hectare agora se eu usar a medida correta né que é os defensivos aplicados por tonelada produzida bom aí nós temos menos defensivos que a Bélgica menos que a Holanda menos que o Japão menos do que um monte de gente boa que gosta de apontar o dedo pro nariz dos outros então segundo o ariano suasuna existem três tipos de mentira existe a mentira simples existe a deslavada e existe a estatística então o que eu estou dizendo aí é a mentira da estatística você usa ela de acordo com o seu interesse mas se você fizer uma análise séria isenta em gramas de defensivos por tonelada de produtos de produto que nós produzimos nós estamos numa quantidade muito abaixo da maioria dos países ditos civilizados do primeiro mundo isso pra mim foi uma novidade você vê a estatística é uma coisa né a estatística é a arte de você apresentar o assunto de acordo com o seu interesse interesse concordo e não está errado quando se fala o Brasil é o país que usa mais defensivos do mundo não é uma firma assagada imagina o tamanho do nosso país sim o Brasil é o país que usa mais defensivos por hectare plantado também não é errado porque enquanto os europeus e os americanos só trabalham na terra seis meses nós trabalhamos doze meses não botamos três culturas ali então é verdade agora se eu quero falar restabelecer a verdade dos fatos eu tenho que falar diferente eu tenho que dizer olha a quantidade de defensivos por tonelada produzida e aí poderia abrir uma outra discussão os defensivos são moléculas avançadíssimas hoje que são extremamente degradantes degradados degradam fácil elas são elas têm efeito muito rápido elas têm baixo impacto residual nos seres humanos e por aí vai quer dizer nada parecido com o que veio se aplicou aqui na década de cerca entendi agora falando um pouco do do Paulo como você faz para se recuperar de um dia ruim nunca me fizeram essa pergunta eu acho que o sono é o grande restaurador em todos os sentidos eu sempre tive uma grande facilidade mesmo no período em que fui o presidente dessa grande empresa por onde passei e tinha enormes responsabilidades eu sempre consegui dormir muito rápido eu acho que esse é o segredo eu tenho pena das pessoas que não conseguem dormir porque se você não dorme bem no outro dia você não tem como produzir direitos não tem não tem a paz para fazer as coisas os devidos análises então eu acho que recuperar de um dia cheio de trabalho de contrariedade é dormindo bem certo bacana bacana gente só para lembrar o Paulo para o tempo dele o tempo valioso dele eu acho que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem para fazer essa live e a live tem o intuito de ajudar o hospital vamos reiterar isso então vamos doar vamos fazer a doação nem que seja dois reais cinco reais qualquer ajuda bem-vinda se olha esse mês está muito difícil está muito complicado vamos compartilhar essa live vamos fazer que chegue para mais e mais pessoas e que a gente consiga arrecadar esse valor para esse projeto que eu falo refalo e falo mais mil vezes que é maravilhoso que é o do do hospital Fabiano de Cristo e o Paulo assim falando um pouco mais de carreira agora que a gente também já falou bastante de água querendo ou não se foi durante um bom tempo um grande show de uma grande marca então querendo ou não muitas pessoas usam você como molde como um espelho até mesmo inconscientemente sem você ter essa ciência muitos jovens muitas pessoas se espelham em você e assim o que eu gostaria de saber qual foi o momento mais difícil da sua carreira e como você fez para para passar por cima dele foi só tirando o cochilinho mesmo dormindo e as coisas foram fluindo como que foi também não é assim eu acho que todo mundo é igual não tem ninguém que é diferente superdotado e depois eu quero falar do hospital porque eu tenho uma história que eu quero compartilhar mas a minha vida sempre foi muito focada porque na medida em que eu olhava para trás eu tinha que passar no colégio eu tinha que entrar na faculdade eu tinha que arrumar emprego eu tinha que crescer no emprego porque olhando para trás tinha sempre uma enxada correndo atrás de mim então sabe quando você não tem saída a única saída é para frente por isso que eu sempre digo na minha vida sempre eu tive um para-brisa grande e um retrovisor pequeno para não enxergar para não enxergar a enxada e olhar as oportunidades então esse é o primeiro ponto o segundo ponto o mundo não é feito para superdotados as coisas não estão aí para pessoas que tiram nota 10 e gabaritam as provas o mundo é feito para as pessoas médias para as pessoas normais para aquelas pessoas que têm dificuldade de entender para aquelas pessoas que precisam mais suor do que inspiração e assim foi sempre o meu dia a dia e toda vez que eu tinha um desafio eu entregava o desafio eu sempre dizia assim quando eu me colocava muitas vezes eu chegava em casa para comer e tinha aquela comida do almoço que sobrou e aí quando você é moleque só isso não tem outra coisa e aí a resposta é é o que tem para hoje é o que tem para hoje eu levei isso muito comigo é o que tem para hoje o que botavam no meu prato é o que tem para hoje eles querem que eu faça esse troço ali é o que tem para hoje e outra coisa que a mãe falava assim prato limpo sem fazer cara feia então isso faz com que você ande pelo mundo e chega num restaurante e faz um pedido e quando você faz está num país que nunca esteve aí você lê aqueles cardápios e não entende nada e aí você faz um pedido você já mentaliza o que acha que vai receber e recebe uma coisa totalmente diferente aí é prato limpo é o que tem e não tem o que discutir e quando você leva isso para a sua vida você passa a ser efetivo você faz as entregas no sistema americano eles gostam de duas frases dos jovens que estão me assistindo acho que seria interessante meditar sobre isso uma atitude uma frase é você ter uma atitude will do will do ou seja alguém traz um desafio para você e você tem duas formas que você pode reagir isso aqui não funciona isso aqui já tentaram isso aqui é muito difícil aqui não tem dinheiro aqui falta gente sempre falta gente ou sempre falta dinheiro em qualquer empresa ela pode ser a mais rica do mundo essa é uma atitude ruim ninguém evolui dentro de uma empresa com uma atitude desse tipo aí agora uma atitude will do do tipo deixa que eu vou fazer deixa comigo já comigo fica frio eu vou dar um jeito mas dá um jeito não ficar nessa história de dar um jeito e depois começa com desculpa é assim você cresce porque você tem uma atitude positiva uma atitude proativa will do guardem bem essa expressão e a outra atitude é Cíntia o seido o seido é aquilo que você prometeu tem que entregar não tem que dar satisfação quem dá satisfação é bêbado para delegado não tem ou você chega ou você não chega e ponto final é que nem vinho aquele cheirador de rótulo e notas de não sei o que gente vinho é bom ou ele é ruim e ele é bom porque você gosta dele porque ele faz bem a química do teu corpo não adianta cheirar rótulo porque o que você acha que é bom pode ser péssimo para mim vinho também não você fez você fez você não fez não precisa explicar então esse é o seido no Brasil a gente sempre normalmente gosta de prometer mais e entregar menos é uma é uma é uma e depois vem uma série de desculpas se você combinar o ildu com o seido e olhar no seu prato é o que tem para hoje e prato limpo gente vocês vão embora e vão ser bem sucedidos em qualquer empresa no mundo essa é uma parte a segunda parte só para complementar Cítia é a questão de uma andorinha não faz verão em lugar nenhum muito menos numa corporação multinacional então você é obrigado a exercitar a a sedução a 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 quem se engaja se não é inspirado pela tua ideia aí a comunicação é tão importante você precisa construir equipes quando a gente construir equipes eu sempre construí equipes boas isso é uma coisa que eu me orgulho o meu sucesso sempre está muito ligado às equipes e nas equipes que eu montei ao longo da minha vida todos eram melhores do que eu todos porque aí a altura da barra é a altura dos caras dos bons agora se você monta um time de medíocres porque tem medo da competição a barra vai ser você e você vai ter que fazer o seu trabalho o trabalho deles montem sempre equipe boa peguem sempre gente melhor que vocês a vocês cabe ao lida cabe comunicar cabe juntar cabe estimular cabe inspirar cabe fazer com que as pessoas se engajem mas não precisa saber mais que o financeiro mais que o RH mais que o marketing mais que o vendas mais que o cara da produção isso é bobagem profundo isso profundo e o Paulo você quer compartilhar também o que você ia falar referente ao hospital então essa é uma parte boa por isso que eu estou tão assim orgulhoso ter sido lembrado por vocês para conversar hoje à noite eu fico muito impactado porque eu vivi muitos anos sobre a influência da cultura americana e o bom da cultura americana por exemplo no mundo dos negócios é que eles não olham se você é brasileiro ou americano não você é competente eles se dão oportunidade diferente de outras etnias que muitas vezes você não é daquela etnia você tem dificuldade de crescer mas o americano ele divide a vida em três partes em três segmentos o primeiro de 0 a 30 anos de 30 a 60 é o segundo segmento e o 60 mais é o terceiro segmento e no 0 a 30 você então nasce você vai no colégio você se forma tem filhos etc algum primeiro emprego do 30 ao 60 você então vai para o mercado ou para uma empresa abre uma empresa iniciativa privada vai ser professor vai esse é distrito aos 60 e quando você chega nos 60 você abre o terceiro capítulo da sua vida onde eu me encontro agora que é o que eles chamam de giving back é aquele capítulo em que você devolve para a sociedade aquilo tudo de bom que um dia ela te deu por meio de apoiar uma universidade federal um colégio público estadual municipal enfim a vida a sociedade ela contribui de diversas formas para a tua formação isso tem que ser reconhecido tem que gerar um engajamento para você retribuir e nesse sentido dentro dessa pequena comunidade onde eu nasci tem um hospital rural e esse hospital rural lá vai fazer 100 anos agora nos próximos ainda tem dois anos nossa era era uma que eles chamavam de isolamento era lugar onde as pessoas com doenças contagiosas tipo tuberculose ficavam campos jordão também tinha depois foi evoluindo e tal e aí teve um período muito ruim e aí eu há 12 anos estou num processo de voluntariado e nós reerguemos o hospital ele tem telemedicina a gente atende os agricultores da região eu tenho uma geriatria bem montada enfim tem um bloco cirúrgico todo ele digital todos os equipamentos digitais fibra ótica energia solar então moral da história no Brasil não falta dinheiro no Brasil faltam pessoas que se engajem que põem o coração que tenham bons projetos que consigam inspirar outras pessoas outras empresas como vocês estão fazendo hoje à noite para que a gente consiga reduzir as assimetrias da nossa sociedade estou muito contente parabéns viu parabéns ali nós vamos sábado que vem inaugurar uma ala nova de fisioterapia completa enfim então o que vocês estão fazendo eu espero que hoje é noite a gente consiga inspirar também os que estão nos assistindo e todos aqueles que vão acessar o conteúdo mais adiante no youtube sei lá qual plataforma onde nós vamos estar sejam iluminados com essa ideia do giving back nós precisamos fazer isso porque o nosso país ele é muito desigual e também não dá para ficar chorando o tempo todo culpando os governos municipal estadual federal pelas mazelas quando o povo é na verdade o grande responsável para fazer acontecer concordo concordo o paulo agora vamos falar um pouco qual os livros aí que você indica vamos anotar esses aí então eu eu agora última recentemente eu estou mal de livros aqui eu sempre tive uma carreira muito voltada aos livros técnicos mas eu voltei de Israel há duas semanas e cintia eu voltei muito impactado e hoje a noite eu vou não indicar um livro mas eu vou indicar um documentário na Netflix porque a gente chegando em Israel fora todo o aspecto histórico cultural religioso de Jerusalém é uma tirinha de terra do nada do tamanho de Sergipe com uma população igual a população do Rio Grande do Sul e um PIB per capita de sete vezes o PIB brasileiro como é que é possível isso num lugar onde só tem pedra falta de chuvas 80% do território ele é deserto e eles dão uma aula né de que a tecnologia é o caminho por isso que eu falo tanto da Embrapa da ciência da tecnologia é a tecnologia liberta a tecnologia ela ela mostra caminhos aonde antes tinha a escravidão intelectual e aí tem um documentário na Netflix que é deixa até como é que está escrito é nunca deixe de sonhar a vida e o legado de Chimão Pérez se vocês entrarem por Chimão Pérez vocês vão encontrar é Netflix é um documentário que conta a história desse senhor que foi presidente de Israel três vezes primeiro-ministro ele foi Nobel da Paz e quando ele assim estava já com mais de 90 anos com toda a obra realizada e hoje quem vai até Lavi vai encontrar uma cidade moderníssima maravilhosa linda aquele mediterrâneo bonito perguntaram para ele do que ele se arrepende e olha a resposta que ele deu eu me arrependo de não ter sonhado maior então se hoje de noite eu posso indicar mais que um livro né eu indico a todos assistirem esse documentário sobre a vida e a obra de Estimão Pérez que ele num determinado momento diz que ele apesar de tudo que ele fez ele se arrepende de não ter sonhado maior que bacana vamos ver obrigado bacana uma dica e o Paulo se você encontrasse o Paulo de 12 anos que estava entrando no colégio estava entrando estava trocando de cidade o que você falaria para ele vai em frente guri vai em frente o mundo não tem mais dono um fato eu sempre digo no meu tempo quando eu era moleque a vida o mundo era dividido entre a meninada que morava na cidade e a meninada que morava no campo e eu era da segunda turma então a gente sentava seis meses atrasado então quando eu comecei a botar calça boca de sino ninguém usava mais bom na cidade então isso não existe mais não hoje continua a divisão mas a divisão é outra a divisão é os que estão plugados e os que estão desplugados e você pode estar plugado hoje em qualquer parte não é mais geográfica essa divisão ela é aqui na cabeça se você quiser você acessa a todos os conteúdos em tempo real em qualquer parte do Brasil um pouco mais de dificuldades aqui por conta da conectividade um pouco menos ali mas de uma maneira geral o fato de você morar na cidade não te dá nenhuma vantagem competitiva em relação a um menino e menina que moram no campo não não mais mesmo concordo eu acho que o Paulo queria fazer só a última pergunta que é aquilo tudo que é bom passa rápido dura pouco então só para a gente finalizar o nosso bate-papo primeiro queria agradecer novamente você ter parado seu tempo falando conosco ter passado esse conhecimento que é maravilhoso que a gente pode a gente fala que o dinheiro compra tudo menos o conhecimento então essa lição que você passa para a gente é fenomenal então queria agradecer mais uma vez eu também obrigada meu Paulo muito obrigada a pergunta que eu queria fazer é qual conselho se dá para os jovens eu acho que foco foco o mundo ele hoje por conta dessa profusão de tecnologia e facilidades ele distrai muito e ninguém consegue mais fazer uma coisa só estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo e eu não acho que isso seja certo e eu não acho que isso vai gerar o nosso primeiro prêmio Nobel é uma coisa impressionante que um país como o nosso com tanta gente boa ainda não tem um prêmio Nobel quando a Argentina tem o Uruguai tem o Peru tem a Colômbia tem a Venezuela tem todo mundo tem nós não temos isso tem que ser isso tem que ser alterado essa escrita mas ela não vai ser por essa essa distração generalizada e tampouco pelos tiktoks da vida não adianta fazer dancinha no tiktok nós temos que usar essa ferramenta como na China eles usam para a educação é um enorme uma ferramenta ela é fácil ela é agradável ela é ela é friendly né amigável mas não para fazer dancinha essas coisas de ficar postando a comida que eu estou comendo não tem gracinha nenhuma isso é para o que é fazer inveja para o vizinho gente vamos usar essas ferramentas maravilhosas que as mídias sociais elas estão oferecendo para compartilhar conhecimento para compartilhar experiências né para a gente levantar questionamentos eu tenho dúvida quem é que pode me ajudar a responder como é que eu resolvo esse tema estou aqui numa situação e é para isso que essas mídias foram criadas não para mostrar o almoço de hoje eu dentro do avião passando não sei o que a roupa a bolsa a dancinha eu acho que nós estamos errados nós entendemos o conceito disso aí né agora voltando e para fechar no agro né que eu acho que é a grande vocação do Brasil não vai ser na indústria onde nós vamos destacar nem na área de serviço nem na educação infelizmente não é no agro e no agro porque nós temos cinco coisas que poucas países têm nós temos a ciência que eu acabei de falar logo lá no início da nossa conversa a nossa favor nós temos terra o Brasil tem ainda muita terra para plantar sem precisar cortar uma árvore nós temos água né sem água nada cresce nada se desenvolve nós temos 20% da água doce no mundo e nós estamos em cima de dois dos maiores aquíferos o Guarani e o Amazônia então não temos muita água três nós temos gente né gente destemida gente que sai gente que enfrenta né então pegando todos esses aspectos né e nós temos o sol o sol que é a fotossíntese está aqui 12 meses até nos incomoda principalmente então se pega sol terra água terra ar tecnologia ebra higiene somos nós 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 temos tudo para dar certo e aí para encerrar eu sempre uso uma expressão se o água brasileiro fosse uma corrida de fórmula 1 tudo o que nós fizemos até hoje e não foi pouca coisa né equivale não somente a volta de crescimento dos pneus a corrida ainda não começou o que nós ainda vamos fazer nós vamos deixar o mundo de boca aberta né e nós temos que aumentar a produção em 50% até 2027 senão o mundo vai entrar em colapso com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia a Ucrânia é a grande produtora de comida para a Europa e a Europa e para o norte da África né e a Ucrânia tem 40% das suas lavouras estão cheias de bombas que não estouraram isso é que vai fazer coisa ali se querem na guerra hoje os caras vão levar um ano para todas essas minas que tem ali essas bombas que não explodiram né e a Rússia também a Rússia é grande produtora de alimentos então com esse problema ali aumenta ainda mais a nossa necessidade e obrigação nós vamos fazer agricultura não porque nós queremos não porque nós somos bonzinhos nós vamos fazer porque nós vamos ser forçados a fazer senão o mundo vai entrar no regime de insegurança alimentar que é teiro que é não essa é a realidade vamos lá gente infelizmente o nosso papo chegou ao fim então eu queria estar agradecendo a Cíntia Cíntia muito obrigado obrigada Tariq e agradecer assim imensamente a gente é imensamente grato Paulo todo mundo que topa bater esse papo com a gente a gente já já tem uma gratidão imensa e com você não vai ser diferente então muito obrigado Paulo muito obrigado pelo convite foi uma alegria e um prazer e até uma honra para mim participar dessa hora e meia que a gente conversou o movimento de vocês é extremamente nobre ele é muito especial e precisa receber apoio todo mundo a começar por mim aqui e ajudar vocês isso é fundamental obrigada vamos agradecer a Ana também sim agradecer a Ana Humberto que estão trabalhando nossos bastidores então muito obrigado a vocês também gratidão por fazer parte desse projeto que a gente ainda vai alcançar nossos objetivos gente muito obrigado por mais uma live boa tarde boa noite bom dia e agradecer obrigado tchau tchau viu tchau tchau boa noite boa noite Tchau, tchau.